Bom dia, meus queridos, bom dia a todos. Esse é o canal Dicas da Lesinha, um canal de dicas audiófilas e dicas tecnológicas. Tudo bem com vocês? Tudo joinha? E hoje, meus queridos, eu trago para vocês o primeiro produto, o primeiro review de produto da Microlab com parceria com o canal. É, gente, a Microlab agora, a Windis, né? Que é a distribuidora oficial dos produtos da Microlab aqui no Brasil, agora é parceira do canal. Então, esse é o primeiro review já em parceria com a Windis, que é a distribuidora oficial da Microlab. E hoje eu trago para vocês os monitores mais tops que a marca comercializa aqui no Brasil, que é o Microlab Solo 6. É, meus queridos, é o grandão, né? Os grandões da Microlab. Então, a Microlab é nova parceira aqui do canal, mais produtos da marca vão chegar por aqui. E é isso aí, vamos conferir agora um rápido unboxing deste produto. Então, meus queridos, agora está aqui, né? Está aqui a Microlab Solo 6, Solo 6C. O modelo top da Microlab aqui no Brasil. Vamos embalar, né? Vamos aqui desembalar o produto do Mercado Livre. Então, já estou aqui com a minha tesourinha. Vamos cortar o lacre. Vamos lá. Bom, a caixa está danificada aqui, né? A caixa está danificada. Microlab Solo 6C. Esse áudio está ruim porque ele está sendo gravado pelo meu celular, né? Não tem a mesma qualidade do microfone do computador. Olha só. Caixa danificada. Parece produto usado, né? Às vezes é danificado no manuseio, né? Durante o percurso, né? Então, aqui nós temos o manual, né? Manual da Microlab Solo 6C. Vamos ver que língua aqui é. Inglês, né? Manual todo em inglês. Vamos ver que língua aqui é. Então, vamos... Vamos... Chegar aqui. Fazer um box com uma mão só é complicado, né? Mas eu achei melhor fazer aqui. Então, a questão, né? Olha só o tamanho deles, gente. Eles são bem grandes. São bem grandes. Então, vamos tirar isso daqui da caixa, né? Eu vou... Eu vou pausar agora e vou tirar os monitores e depois eu volto. Então, meus queridos, olha só. Aqui estão. Aqui é a caixa ativa. Olha só. Essa aqui é a caixa ativa. E essa aqui é a passiva, né? Tá? Ela vem com esse plástico aqui. Muito bem embrulhada, né? Aqui os acessórios, né? Aqui o cabo de força. E aqui temos o controle remoto. E a bateria, né? A gente coloca no controle. E aqui os cabos. Os cabos de conexão. De conexão, cabo P2 RCA. E também o cabo de conexão de uma caixa pra outra. Mas eu já tenho o meu cabo e eu vou usar o meu cabo. E aqui, né? Não tem mais nada. Aqui temos a silica gel, né? E é isso aí. Então, meus queridos, vamos conhecer esses monitores. Vamos lá. Então, você conferiu aí o conteúdo da caixa, né? E agora, vamos conhecer eles, né? Vamos conhecer os monitores Microlab Solo 6. Então, olha só. É um produto premium, né? Vem com essa proteção aqui nos tweeters, né? Essa telinha aqui protegendo os tweeters. Então, você já pode perceber aí que é um produto premium, né? É o monitor mais top da Microlab, que é vendido aqui. Antes era o 7C, né? Que é o de três vias. Mas o 7C já não tá mais sendo vendido aqui. Mas é bem pesado. Deve pesar no mínimo seis quilos. Então, meus queridos, essa aqui é a caixa ativa. Olha só. São bem grandes. Então, aqui tem o cabo de força, né? Cabo de energia, de alimentação. Então, temos aqui o duto de ar, né? Aqui nós temos o dissipador de calor, porque essas caixas utilizam, como todos os monitores da Microlab, né? Utilizam amplificadores classe AB, né? E não classe D. Então, precisa do dissipador. Aqui nós temos o botão de volume, né? Para você controlar o volume. Temos aqui... Não sei se dá para ver. Dá, né? Aqui o botão de liga e desliga, né? Para ligar e desligar a caixa. O cabo de força. Aqui para você conectar o cabo para ligar na caixa passiva. E aqui as entradas, as duas entradas auxiliar e PC. Infelizmente, não tem entrada ótica, né? Para mim, é o que falta nesses monitores da Microlab. É uma conexão ótica, né? Mas tem só auxiliar e PC. E não tem Bluetooth. Esse modelo não tem Bluetooth. Vai chegar o modelo com Bluetooth, gente. O modelo com Bluetooth vai chegar aí. Então, aqui a parte da frente, né? Sem a grade. Olha só. Mas ele é bem pesado. Essa caixa deve pesar entre 6 e 7 quilos, essa caixa ativa. E temos aqui um alto-falante, né? De woofer. De 6,5 polegadas. Olha só. Graves. E temos aqui, né? Essa parte aqui. Ela é diferente do modelo solo 1 e solo 5. É um cone diferenciado. Melhor direciona as frequências, principalmente as médias. E aqui nós temos o Twitter. De 1 polegada. Um domo de seda. Então, olha aí. Ah, e aqui nós temos o painel de controle de volume. Para mostrar, que mostra os níveis de volume. Então, que a caixa ativa. Muito pesadinha. E agora, a caixa passiva. A caixa passiva também é bem pesada. Olha só. A caixa passiva. E tem esse símbolo aqui, né? A logomarca da Microlab. E a construção, gente. A construção é bem robusta, né? Essa série solo tem uma construção bem robusta. Tem um que vai chegar aqui no ré da série solo. Que a Windows já mandou. É breve review aqui no canal. Que é um modelo com Bluetooth. Mas que parece ter uma construção bem interessante também. Então, MDF puro, né? A caixa é toda de MDF. Inclusive a parte da frente. A parte da frente também é MDF. Não é de plástico. Igual alguns modelos é de faia, né? E aqui nós temos a saída de ar. Para excursionamento dos graves. E aqui para você conectar os cabos. O cabo, né? Que liga a caixa ativa na passiva. Para mandar o áudio para cá. E... Temos aqui as grades, né? Que eu tirei as grades, né? Para poder mostrar os alto-falantes para vocês. E aqui, meus queridos. O controle remoto. O controle remoto das caixas. Inclusive eu já coloquei a bateria, né? Já está com a bateria. E esse controle, basicamente... Ele não tem botão de power, né? O botão de... Standby. Ele não tem. Então é mais um modelo que não tem Standby. Você tem que ligar e desligar. Sempre a fonte da caixa. Né? Ou você deixa ela sempre ligada. Ou então você desliga a fonte. Só que, diferente do modelo Solo 5 e do Solo 1. Esse modelo aqui eu já testei, né? Eu já fiz o teste. Não perde as configurações quando você desliga a fonte. Você desligou a fonte. O volume não volta para o 20, como acontece no Solo 5. E não perde as configurações de equalização. Então tem uma evolução aqui nesse modelo, né? E você desliga o botão da fonte, mas não perde as configurações. Pelo menos em curto período de tempo. Não sei se você ligar no outro dia, vai ter perdido, né? Mas se você religar a caixa num curto período de tempo, não perde as configurações. Então no controle remoto, basicamente, nós temos aqui o Input, né? Que é para você alterar as entradas. A entrada PC e Auxiliar, né? Que são as únicas duas entradas que eles têm. Eles têm. Aqui o botão Reset, para você resetar o monitor para o volume 20. E a equalização toda no 0, né? No Flat. A equalização, ela vai do menos 8 até o mais 8, viu gente? Aqui nós temos os botões de volume. Olha só. Volume mais e volume menos, para você aumentar e diminuir o volume. Olha se está pegando bem aí. Aqui no meio, para você multar o áudio, né? Aqui no meio para você multar. E aqui nós temos os controles de equalização. Aqui equalização de agudos e aqui de graves. Então, como eu disse, né? A equalização desses monitores vão de menos 8 até mais 8. Então, é uma equalização bem cirúrgica mesmo, né? Vai do menos 8 ao mais 8. Então, você pode diminuir bastante ou pode aumentar bastante também os graves e os agudos. Bom, meus queridos, então, vamos agora ao que interessa, né? Vamos aos testes de áudio. Vamos conhecer a sonoridade dessas caixas. Esses monitores tops. Monitor top de linha da Microlab. Então, é isso aí. Vamos ver se ele supera alguns modelos Edifier que passaram por aqui, que são mais caros do que eles ainda, né? Vamos ver se, em qualidade, ele consegue superar esses Edifier. Vamos lá, então. Um, dois, três, e... Então, meus queridos, agora é a hora dos testes. Vamos conhecer a sonoridade aqui do Microlab Solo 6. O volume está todo no zero. Agudo no zero. Graves no zero. Totalmente flat. E vamos testar aqui as mesmas músicas que eu utilizei nos últimos vídeos, né? E vamos lá. Vamos aos testes. Vou botar a música aqui. Está no volume 30. Eu vou aumentar. E vamos lá. E vamos lá. Trocando de música. Está no volume 34 agora, esse 100W RMS. É no volume 34. É no volume 34 agora, esse 100W RMS. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou subir o nível de graves e agudos até o nível 4. Vou colocar no nível 4 de graves e agudos. Se inscreva no canal. 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 os agudos também são bem calmos, não tem exagero de agudo, como todas as caixas da Microlab que eu testei até agora, diferentemente de alguns modelos da Edifier que realmente tem agudos exagerados. E eu diria que pelo preço, pelo que custa esses monitores, eles estão na faixa de R$ 1.500, tem um custo-benefício muito bom. Se você não faz questão de Bluetooth e não tem nenhum equipamento com conexão ótica para poder conectar nos monitores, não precisa de conexão ótica, não tem nada com conexão ótica, não precisa de Bluetooth, então eles vão te atender muito bem. Vão te atender melhor do que, por exemplo, o Edifier R2000DB, sim, que é uma caixa que eu já tive aqui, já foi inclusive meu monitor de referência, apesar de eles terem um grave assim mais acentuado, não servir como monitor de referência, e também no modo classic deles, eles têm agudos muito abafados. Então, meus queridos, é uma caixa, mas no geral eu gostei. Mas tirando a construção, que é a construção do R2000DB da Edifier, realmente é uma construção muito sofisticada mesmo, bem bacana, mas apesar da construção ser mais simples desses aqui, mas é uma ótima construção também, em relação à definição de áudio e equilíbrio de áudio, eles batem o R2000DB. Custam R$ 500,00 a menos e são melhores em termos de qualidade sonora, viu gente, qualidade de áudio. Então, realmente, e pelo fato de utilizarem também amplificador classe AB, já é um ponto positivo também, né, porque realmente no geral os amplificadores classe AB, eles trazem mais definição sonora do que os classe D, né. A não ser amplificadores digitais extremamente sofisticados, né, como os do AirPulse aqui, né, esses AirPulse que eu tenho aqui, A80, que conseguem ser até superiores ao classe AB, né. Mas, no geral, você, geralmente um par de caixas de monitores que utilizam amplificador do classe D e outro que utiliza classe AB, o classe AB vai ter um pouquinho mais de definição, vai ter um pouquinho mais de qualidade. Então, por isso que esse monitor tem muita qualidade. qualidade. Então, vale muito a pena, meus queridos. E vem aí o review de um modelo com Bluetooth, né, o modelo da Microlab com Bluetooth, tá chegando aí, e no momento que você tá assistindo esse vídeo, pode ser que você, que eu já tenha até feito esse review, né, e é isso aí. Mas, tirando esse detalhe, falta do Bluetooth, da conexão ótica, é um produto muito bom. É qualidade de áudio, ótima. Não tenho do que me queixar. E serve como monitor de referência, sim, pra aplicações não profissionais de home studio, viu. Então, meus queridos, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha, pra elevar cada vez mais esse canal. Se inscreva, meus queridos. Se você chegou aqui agora, se inscreva, ative o sininho pra receber as notificações. Paz e luz a todos. Beijos!